mais uma província canadense estará indo fazer missão de recrutamento no Brasil primeiro foi a província de New Jersey que criou um portal durante esse problema de saúde e começou a fazer eventos online depois a própria província de New Jersey que organizou eventos no Brasil, inclusive no mês de agosto agora, já divulgamos aqui, estará indo aí entrevistar brasileiros a província do Quebec sempre realizando missões de recrutamento no Brasil, dezenas de seguidores do Canadá Brasil conseguiram uma job offer no Quebec no início do ano, quando nós divulgamos aqui e agora terá em novembro o evento da Talent Montreal patrocinado pelo Quebec e também terá no mês de agosto agora, evento de New Jersey, a província daqui de New Jersey e agora, mais uma província realmente descobriu o Brasil estarão indo até aí recrutar brasileiros e a outra possibilidade é que eles irão também fazer essas missões de recrutamento online então, você tem duas chances é por isso que eu falo cadastre-se agora não perca oportunidade não deixe o cavalo selado passar confere comigo filhão Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil canal especialista no assunto job offer antes do Cara da Brasil a gente não ouvia falar nessa modalidade para você conseguir chegar aqui e foi esse o caminho que eu utilizei para chegar no Canadá aos 44 anos de idade sem curso superior com inglês intermediário e com uma profissão em demanda então, resolvi trazer isso aqui rapidinho para vocês porque eu sempre falo o seguinte, pessoal faça rapidamente aquilo que precisa ser feito não deixe para a última hora e acabei de saber ontem à noite que a província daqui do Atlântico Canadense vai estar indo ao Brasil recrutar profissionais então, às vezes as pessoas ficam falando assim, ah filhão mas não tem da minha área a minha área é essa e aquela eles estão precisando dos profissionais em todos os setores então eu vou compartilhar com vocês aqui e vou deixar o link na descrição desse vídeo para você já fazer a sua inscrição e eles posteriormente irão enviar mais detalhes de como será esse evento ao vivo em person aí no Brasil o que eles falam lá já de cara é que você já pode ser contactado pelos empregadores mesmo de forma online mesmo de forma virtual então não perca tempo a gente vê muitas pessoas depois falam assim ah filhão eu não vi lá no insta eu não vi é porque o conteúdo mesmo forte está aqui com as informações e os detalhes é no canal então tem que ficar todo dia olhando se tem vídeo novo lá e acompanhando as notícias para não perder a oportunidade e não deixar o cavalo selado passar beleza? vou compartilhar a tela com vocês e mais uma vez vou deixar na descrição do vídeo o link para você fazer a sua inscrição e fazer o upload do seu resumê bora lá então e a província é a província de Príncipe Eduardo eu estive em Príncipe Eduardo poucos dias atrás não sei se alguém aqui acompanhou a gente eu quero até fazer tem um vídeo pronto para subir também e amanhã tem um vídeo novo muito importante sobre profissões em demanda sete profissões que dão job offer e que pagam bem em todo o Canadá então já pega o gancho aí já fica ligadinho para amanhã 10 horas da manhã você conferir esse vídeo aí prepara o café já liga na TV ceda com a família porque esse vídeo está bem bacana então bora lá voltar aqui na tela evento de recrutamento 2023 a província de Príncipe Eduardo realmente descobriu os brasileiros então providencie o seu resumê tá para você ser considerado employers that are hiring in Prince Edward Island para você ser considerado pelos empregadores que estão contratando na ilha do Príncipe Eduardo os empregadores irão se conectar com os potenciais aplicantes para discutir oportunidade de trabalho isso aqui que é interessante gente in person or virtually então o que você está esperando registre agora gratuitamente e aqui ele fala bem bacana aqui o seguinte esse evento é free você pode submeter a sua interesse de expressão gratuitamente e deixa bem claro aqui it's illegal to pay for a job offer você não pode pagar por um job offer então se alguém tem um job offer aqui por 30 mil dólares 20 mil dólares é fria não entra nisso aí e também fala para não apresentar o óbvio tem que ser dito não apresente material falso não apresente informação falsa na intenção de enganar o empregador de enganar a província isso é fraude it's called misrepresentation você pode ficar inadmissível de entrar no Canadá por 5, 10 anos e de repente até para sempre tá então a gente senta falando aqui para vocês construírem o tripé do projeto Canadá desculpa então se prepare gente se prepare porque as oportunidades estão aí nunca a missão job offer esteve tão forte nunca tantas pessoas conseguiram o job offer é toda semana a gente consegue a gente recebe um direct de alguém falando sobe a música filhão que a job offer está na mão então você precisa realmente construir o seu tripé do projeto Canadá não se perca nas oportunidades sobre os campos quais são as áreas filhão que eles irão considerar você vai selecionar qual que é a sua área tá aqui health care saúde ele dá alguns exemplos ele coloca aqui outros campos de trabalho caregiver enfermeira registrada e médico então por exemplo esse caregiver aqui seria tipo um cuidador também tá o register nurse se você é um enfermeiro aí no brasil você pode enviar também né se você é médico você envia também tem negócio de validação e tudo mas existe uma outra história mas se você é um desses profissionais você pode se cadastrar other health care field of work outros campos de trabalho na área da saúde então se você é técnico de enfermagem se você trabalha em alguma coisa relacionada a isso aí você pode marcar esse order aqui e fazer a sua aplicação área de construção e habilidades manuais eletricista mecânico carpinteiro encanador peep fighter vai ter sobre isso no vídeo amanhã não percam o vídeo tá pintor aquecimento e refrigeração ajudante de construção construction help você que tem o conhecimento geral da construção gente é muita oportunidade de roofer que entra na área com telhado e aqui other trade and construction field outros profissionais da construção e de alguma habilidade manual tá então se você é operador de CNC se você é soldador tudo isso também você pode se encaixar aqui e colocar nesse order tá vocês que são da área de TI muita gente fala filha eu sou de TI mas às vezes não especifica qual é o seu campo de TI aqui você tem três posições web developer e programador cyber security software engineer e tem aqui outros campos de TI então se você trabalha com rede se você trabalha com cabeamento faça o seu resumê no padrão canadense mais uma vez é por isso que eu sempre falo prepare-se faça né tudo o que precisa ser feito aprenda como funciona como que é o resumê como que é o padrão canadense não adianta você né simplesmente mandar de qualquer maneira não tá hospitality que é área tipo de hotelaria e de alimentação housekeeper trabalho em hotel camareira cook e other hospitality field se você é do front desk se você trabalha na recepção do hotel de uma pousada você vai preencher other hospitality aqui ó área de trucking trucking industry truck driver despachante mecânico de caminhão e aqui outros trabalhadores da área do caminhão tá não tem jeito você não se encaixar em alguma coisa aqui se você tiver conta de pé pronto que eu venho falando aqui há quatro dias você vai conseguir aplicar e você tem chance e muita chance de ser chamado eles não estão criando um evento pros brasileiros à toa galera manufacturing operador de máquinas trabalhador de produção meat cutter se você trabalha com açougue tem muitas oportunidades em relação a isso aqui ó other manufacturer field outras posições então se você trabalha na área de fazenda porque hoje a fazenda é toda automatizada isso aqui também agricultura você vai preencher esse other manufacturer aqui tá o que você tem que fazer é colocar o seu primeiro nome o seu último nome o seu e-mail confirmar o e-mail e o primeiro passo é esse aqui ó selecionar e fazer o upload do seu resumo eu não vou passar isso aqui tudo item por item porque vai ficar muito longo o vídeo tá a mensagem principal aqui você vai marcar que concorda e passar para a próxima página e ir respondendo o que eles estão perguntando lá beleza o objetivo principal desse vídeo é aplique agora aplique hoje o mais rápido possível porque a sua oportunidade pode ser essa aqui então mais uma vez eventos de New Brusque em agosto eventos da Tala de Montreal em novembro do Quebec e esse evento que vai acontecer em breve eles vão estar divulgando a data desse evento presencial e eu vou tentar até participar desse evento da província de Príncipe Eduardo aí no Brasil com você então não deixe de fazer a sua inscrição tá é muito importante porque essa pode ser a sua chance de conseguir chegar aqui através de uma oferta de trabalho o que eu mais quero é depois desse vídeo daqui um, dois, três meses você me enviar um direct lá e falar filhão aquele dia que você postou aquela vaga sobre o evento de Príncipe Eduardo acabei de receber a minha job office tô fazendo a minha entrevista beleza? então é isso aí mais uma vez se você não é inscrito inscreva-se no canal se é inscrito já sabe esmaga o botão do like pra que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo siga firme não desista porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá Deus abençoe vocês como sempre um abraço clique na descrição e faça a sua aplicação não deixe pra última hora não deixe pede não deixe pede não deixe pede se não kij Kunduz então dá pra próxima não deixe pede não deixe pede não deixe pede Obrigado.